Primeiro, felicidades. Como se sente hoje? Como você se sente? Um pouco mal, porque estava pensando em conseguir o ouro, mas não consegui. Mas feliz pelo bronze. Está contenta com sua recusão? Sim, sim, sim. Estou contente, sim. Acho que fiz uma boa competição. Estou feliz. Qual é sua meta última entre Taekwondo? Agora penso em jogos Pan-Americano, Canadá, Toronto.